A Beatriz tem 14 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Ela conta que sempre sonhou em estudar num colégio da Polícia Militar de Goiás. Eu tenho uma prima que é policial federal. Então, para a família sempre foi um respeito com ela, um orgulho tão grande dos pais, dos avós. E eu sempre quis isso também. Para 2019 serão abertas mais de 8 mil vagas para novos alunos nas 47 unidades espalhadas pelo Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro, pessoalmente, no Colégio de Interesse do Estudante. Cada candidato só pode se inscrever uma vez, em uma única unidade. Os documentos exigidos são as cópias da identidade do aluno e do responsável e uma declaração escolar que comprova que o estudante está na série anterior à pretendida. Todas as vagas serão preenchidas por sorteio, que vai acontecer no dia 1º de novembro. As matrículas serão feitas nos dias 8 e 9 de janeiro. Por vezes, acreditam que é a disciplina militar que é o diferencial. Mas a disciplina, nós acreditamos sim que ela é essencial, porque ela é essencial para a vida, não só para o processo educacional, mas para a vida do ser humano. Mas nós acreditamos que a disciplina não é um fim em si mesmo, mas apenas um instrumento para a potencialização de todas as atividades letivas desenvolvidas na escola. Música